O carnaval por aqui já é tradição. O tema este ano foi o tom do bem, a fim de mostrar tudo o que essa festa tão brasileira tem de positivo. Fantasias coloridas, muita música e samba no pé, com direito a desfile de porta-bandeira e mestre sala mirins. A turminha dos mais velhos apresentou aos colegas o frevo, dança típica do estado do Pernambuco. Eu dancei o frevo e fui a porta-bandeira. E você, o que que fez? Eu dancei o frevo, só que eu não fui a porta-bandeira, eu dancei com meus colegas da minha sala e outros. Tudo é feito com o máximo de envolvimento das crianças. Elas ajudam a fazer as fantasias, a decoração e ainda aprendem mais sobre a tradição do carnaval. E aqui na escola, carnaval também é sinônimo de cultura e história. E nesse caso, o João Pedro e a Amanda foram os dois alunos responsáveis, né? Por contar um pouquinho dessa história para os coleguinhas. Como é que foi que vocês fizeram? Vocês entraram de sala em sala? Qual foi o papel de vocês? Qual foi a missão de vocês? É, a gente entrou nas salas explicando o jeito que ele é comemorado, a origem, de quantos anos ele tem, quando ele surgiu. Me dá um dado aí, por exemplo, há quanto tempo existe o carnaval, quanto tempo ele é comemorado, vocês descobriram? Sim, descobrimos isso e eu gostei muito de ter feito isso, porque a gente aprendeu brincando, aprendeu a história do mundo brincando. O ponto alto da festa foi o desfile pelo bairro. Ao som de marchinhas, eles colocaram os blocos na rua. Em várias escolas e semês da capital, o dia foi de cores, música e folia. Olha só quanta fofura! As professoras morrem de orgulho. Muita alegria, muito colorido e muita animação.